Pronto, então agora sim a gente pode ir lá pro barco. Antes realmente não dava, não. Tenho todas as relíquias do que precisamos, vamos. Ai, meu Deus. Ah, é óbvio, né, que não vai ser tão fácil essa viagem. Meu Deus, são os ninja pirata. Meu Deus, o que tá acontecendo lá no fundo? Apareceu um Kraken, é isso? Ele teleportou e morreu. Ai, ai. Ele teleportou e morreu. Meu Deus, por que eu quebrei esses negócios aqui? Nem precisa de vida agora. Ok, chegamos aqui em algum lugar. E aqui que a gente ganharia a pá, na verdade, né. Eu tô usando a pá já tem um tempo, porque... Já tenho liberado por causa dos outros personagens, né, aparentemente. A gente pode ser comido pela areia, não? Nossa, mas é um hit e mata. Ok, level 21. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. O bicho me acarrou e começou a morder minha cabeça. Sai fora, mano. Não sou um moço, não. Ai. Tá, esses escorpiões que servem pra quê, exatamente? Mas já foi rápido que esse bicho desistiu? Nossa, a gente só acha dinheiro nesse negócio. Então, vamos... Tudo aqui a gente nem comer nem a gente tá precisando, mas... Seria uma boa agora. Uau, o bicho foi engolido pela areia. E aí... E aí... E aí... O que é isso? Nossa, uma comidinha bem, mano Para de ficar vindo dinheiro Olha a girafinha Ela estava enterrada, coitada Meu Deus, o que é que ele não funda ali? Ele mexeu na pirâmide Aí, a nave Não, não, boys Tem uma lenzinha Meu Deus, ali é muito fraco Outro Ai Ficumbado Nossa, agora é a nave mãe Sei lá É, a gente foi abduzido Tem uns carinha aqui, mano Seria tipo os devs, né Que logo na intro lá tem uns carinha desse jeito Que aparece logo na intro do jogo Que aparece logo na intro do jogo Que aparece logo na intro do jogo Que aparece Estaятся Que aparece logo na intro do jogo Entendido Esse é o lind Tammy É o lind Um Um Era Peça E aí 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 Nossa que bom que tá droppando carne Meu Deus carne de alien É o que só pode ser né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, está acabando só tem mais esses quatro E aí E aí O que é isso? 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 Escavando as coisas. Tá, chegamos em algum lugar. Eu já vou morrer pro primeiro inimigo. Eu não acerto esse cara. Eu vou morrer pro primeiro inimigo. Lítero 22. Dois. É assim que a gente vai ter que derrotar esses caras aqui na magia, porque a gente não consegue nem chegar perto deles. Ah lá, se a gente chegar perto, a gente leva o agarrão deles. Aí, foi um. Foi dois. Dá para que a gente pega aquele gato ali, mano. Que agora já era, aparentemente. Meu Deus, eu espiando a casa própria aqui, velho. Ele só vem aqui, tira a flecha e sai correndo. Nossa, eu usei a minha última poção no último segundo. Três, três, menos um. Não, vou ficar com o meu, né? Meu Deus, parem de girar. Se não, o pior da casa própria é bem bleed. E aí E aí E aí 4. 1. 2. Lá. 4. 11. 11. 11. 12. 16. Agora que eu não tenho, eu não estou vendo a minha vida mais. E não vai ter nada para curar. Mano, virou vôlei. A gente está fazendo pontos. Oi, não. Os caras me atacaram. Os caras me atacaram do outro lado. Que isso. Eu tenho que fazer tudo de novo. Calma. Eu vou comprar poção. Porque ninguém merece. Pronto, agora é o vôlei. O grandão sempre erra, mano. Vou atacar vocês também. Vocês me atacaram da outra vez. Quanto foi para mim ainda? Vou atacar as minhas ferradas? Quanto foi para mim? Vamos jogá-la. Tenho e vou atacar. Tem o limite da 8¹? Tem o limite da 10¹? Termina 10. Mentira, mano. Eu morri na... Literalmente na praia. Era literalmente só passar desse... Desse vôlei que eu ganhava. Mas eu fui e levei um hit lá de graça. Música